Acho que para começar a resposta, eu iniciaria falando da razão da diversificação. E aí o global acaba sendo uma segunda derivada até dessa discussão. A diversificação, se a gente for pegar, principalmente quem estuda portfólio médio e tem uma visão de um prazo um pouco mais estendido, é o que a gente chama de o único almoço grátis que você tem no mercado financeiro. Tem uma frase do Markowitz, que é um economista que ganhou Nobel, tratando de diversificação. Justamente porque você consegue construir o seu portfólio com ativos que você busca uma certa descorrelação entre elas, entre esses ativos. Então, seja um ativo onde enquanto um está caindo, o outro está subindo, ou enquanto um está subindo, o outro está subindo também, mas por razões diferentes. É uma forma de você criar uma combinação de ativos. A gente tenta sempre indicar para as pessoas não pensarem na sua seleção de ativos com caixas separadas, só pensando, vou pensar só na renda fixa, depois só pensar no equity, tentar pensar na harmonização disso tudo. Porque essa combinação, principalmente de ativos que têm menor correlação ou descorrelação, ela gera, no agregado, no lifetime do seu investimento, um risco que eventualmente é menor, uma volatilidade menor. Então, o balanço ali do barco vai ser menor, mas não necessariamente você abre mão de retorno. Porque aí, de novo, é o grande almoço gráfico. Como é que você consegue, na escala de retorno, subir os degraus, sem necessariamente incorrer mais risco? Esse é o grande desafio da formação de portfólio, mesmo dentro do Brasil. Como é que você faz isso dentro só de ativos brasileiros, por exemplo? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma